Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você de vez aprender a patinar E aqui no canal tem muita gente que já faz street, faz slalom, patina super bem E esse vídeo não é para vocês, só que esse vídeo não é para vocês pegarem as dicas e aprender a patinar Porque vocês já sabem patinar, esse vídeo é para vocês mostrarem para alguma pessoa que nunca patinou e falar Olha, aprenda de vez a patinar Aqui nesse local que eu estou todas as quarta-feiras, aqui São José encostado com Florianópolis A gente tem um projeto de roller aulas das 19h às 21h e a gente ensina as pessoas do zero nas quarta-feiras a patinar aqui Nas terça-feiras a gente tem uma aula mais avançada Mas como eu estou falando que esse vídeo é aprenda de vez a patinar Eu pensei, cara, eu vou no lugar que eu dou aula gratuitamente para as pessoas e pego as pessoas do zero e ensino a patinar E eu pensei, por que não tem esse vídeo? Aqui no canal, tem no card aqui, que é os princípios básicos da patinação Tem uma série, só que eu pensei, cara, e um vídeo explicando passo a passo É como se você que nunca patinou, estiver me assistindo como se eu estivesse do seu lado Te explicando tudo, entendeu? Para você realmente começar a patinar e ver que patinar é muito, muito fácil São poucas dicas que te faz patinar com segurança Vale te dizer que aqui é para você aprender a ficar de pé e dar as suas primeiras passadas Claro que para você evoluir mais e mais, andar de costas, fazer curva, isso requer mais prática Mas esse vídeo te faz ficar de pé no patins com segurança Essa vai ser a minha ideia Então é isso, eu estou aqui na rodela, olha Aqui onde normalmente acontece a roleraula, eu falei Quando chega alguém do zero, a primeira coisa que eu ensino é A pessoa nunca colocou o patins no pé É um peso novo Cara, tem uma coisa nova no pé dela Então nós temos a grama e a rodela E aí o que eu faço para a pessoa? A pessoa está nervosa Você é a primeira vez que está colocando o patins no pé A pessoa está tensa, a pessoa está nervosa Ela está, e também está com vergonha das pessoas à sua volta Ela tem que relaxar de alguma forma E o que eu pego? Você colocou o patins no pé Está lá, coloquei o patins no pé Anda na grama Então, essas dicas valem muito para você encontrar um lugar liso E que tenha grama, olha Caminha na grama, olha Como andar normal, olha Peitão Caminhando, olha O que isso vai fazer com você? Vai fazer com que você se acostume com esse peso no pé E você vai relaxando, olha Ah, hoje é o dia que eu vou aprender a andar de patins Então, estou relaxadão aqui E aí, o que acontece? Você começa a se acostumar com o patins Se acostumou, você se acostumou com o peso do patins Você já está bem mais à vontade Porque você está caminhando como se fosse de tênis Com o patins no pé, olha Olha Bem tranquilo E aí, passado uns 2, 3 minutos Não muito Até porque aqui, a roller aula São muitas pessoas Então, a atenção é dividida Eu não posso ficar muito tempo Mas passado 3, 4 Você que tem disponibilidade Fica 5 minutos, 10 minutos caminhando com o patins Mas passado alguns minutinhos Aí, vem a primeira dica Que é para você entender Vamos lá Assim, é caminhar Certo? Eu estou caminhando O patins não é caminhar O patins é patinar O patins é um pêndulo É um empurra para cá O outro empurra para lá É um pêndulo do teu corpo Como você vai começar a fazer Para dar os seus primeiros passos de vez Com toda a segurança Você, a primeira coisa vai entender agora Que eu vou te falar É a marchinha Olha só Você caminha assim Certo? Agora Você mantém a distância de um palmo Aqui do pé Sempre Essa é a distância mais segura Olha eu patinando Olha Eu estou sempre aqui Olha Um palmo Estou sempre aqui Aí faço a curva Estou sempre na distância Sempre com o meu equilíbrio Então Você tem essa distância Aqui Essa distância de um palmo Você vai Abrir As rodas da ponta Para fora Olha Você vai ficar com a perna aberta assim E aí Você vai marchar Olha Marchar Cara Começa a marchar Ah Você começou a andar assim Não Está tudo errado Treina 5 10 15 minutos Marchar Olha Aprende na grama A marchar Mão para frente E aí É imprescindível Você acostumou com o peso do patins Caminhou normal na grama Começou a marchar A segunda coisa que você tem que saber É O pior tombo Para quem está iniciando na patinação É o tombo para trás Então agora A segunda coisa que você vai fazer na grama É Aprender a postura E marchar junto Então A postura é Joelho Põe as duas mãos no joelho É como eu estou usando essa mão para gravar Não dá Põe as duas mãos no joelho Então é Joelho flexionado e peito para frente As duas mãos no joelho Então você vai começar A marchar com as duas mãos no joelho Assim Você Em hipótese alguma No concreto tem que se levantar Então Aqui na grama que você está seguro Não se levanta também Entendeu? Pratica já Pratica já isso Fica condicionado A postura correta da patinação Joelho flexionado e peito para frente Então você vai estar com as duas mãos E vai praticar a marchinha Olha Com as duas mãos E praticar a marchinha Isso Aí você vai começar a tirar as mãos do joelho E não mudar a posição do teu corpo A mão Aqui A mão nunca para trás do teu corpo Para não te derrubar para trás A mão aqui na frente Que seria a sua zona de equilíbrio Então aqui Aí Dez minutos assim Aí você fala Pô Dez minutos Na grama Fazendo a marchinha Com o corpo perfeito E as mãos para frente Sim Porque isso vai fazer com que você Não erre Na hora mais crucial Que é ir para o concreto Que é passar da grama Para um lugar liso Entendeu? Então Vamos lá Joelho Flexionado Peito para frente Mão nos joelhos Duas mãos Na altura do equilíbrio Marchinha Marchinha Eu dou muita aula para as crianças As crianças pegam muito fácil Que eu falo que é a marchinha do pinguim Como o pinguim anda Entendeu? Aí as crianças Ah, o pinguim E começa E aí Eu deixo a pessoa Bem à vontade Aqui na roller aula Ela pega E treina isso bastante E aí eu já chamei A atenção dela Já falei que Com todos esses Passos a passos Ela vai entrar No concreto Com segurança E aí Quando você vai passar Da grama Para um lugar liso Nunca entra assim Você está aqui Aí você já entra aqui Aí você já entra na grama Não Tudo Tudo Subir e descer Calçada Escada Passar de uma grama Para um concreto Tudo no patins Você vai fazendo paralelo Você está aqui Você está praticando Aí você vai lá Joelho flexionado Peito para frente Paralelo Eu não desdobro o joelho Em nenhum momento Cheguei aqui Vou pôr Um pé lá Quando eu passar Esse pé para cá Eu vou pôr as duas mãos No meu joelho Tô com as duas mãos No meu joelho Aí Se você tentar Bater o pé aqui Não vai Certo? Você não pode Em nenhuma hipótese Levantar Levantar Você fica Vendido Para cair para trás Então Está ereto Você está reto Você fala Posso cair A qualquer momento É o meu primeiro dia Patinando Eu vou seguir Essas dicas E eu vou ficar de pé E fazer a marchinha Com segurança Para começar Essa evolução Então Entrei aqui no concreto Voltou Paralelo Nunca De frente Entendeu? Paralelo Paralelo Coloquei o pé Coloquei o outro Joelho flexionado Se eu bater o pé assim Como eu falei Fazer a marchinha Não vai andar Lembra Manter A distância E aí Abrir um pouco As rodas Para o lado A marchinha Sem se levantar Ó Ó Isso E aí Quando você começar Você vai ver Que vai ser Muito mais simples Do que você imagina Você vai estar Colocando patins Pela primeira vez E é como se eu estivesse Do seu lado Te ensinando E você vai ver Que se você seguir Tudo isso É muito mais fácil Se começar A pegar velocidade Pare Olha Ó Pegou velocidade Para Joelho flexionado Peito pra frente Você tem que estar No lugar adequado Liso E reto Deixa o patins Parar Parou o patins Ó Parou o patins Abre a perna De novo E volta A marchinha Essa marchinha Vai fazer com que Você controle Tua velocidade E aí Você pega e fala Opa Pera Eu tô Com o patins no pé Começando as passadas Eu tô Patinando Então Esse é o passo a passo Que eu faço Uma pessoa Do zero Em menos de 15 minutos Dá uma volta Passada na rodela Com a marchinha Então ela começa E vai Uma coisa legal Se por muito acaso Você tiver alguém É legal Usar o capacete E ter alguém do seu lado Pra te acompanhar Nessas primeiras passadas Mas o ideal É ela não te segurar De nenhuma forma Tipo Ir na marchinha De mão dada Muda totalmente Ou A pessoa segurando O teu braço Não A pessoa Só ficar do seu lado Pra te passar Um pouco mais De segurança Até Até assistir Do vídeo com você E falar Olha o Zamba falou Pra não levantar Em nenhum tempo Faz só a marchinha Começou a pegar A velocidade com a marchinha Fica parado Volta a marchinha Porque Esse é seu primeiro dia Patinando Você tá aprendendo De vez a patinar E aí Esse passo a passo Essas dicas básicas Vai fazer com que Você evolua A marchinha Nada mais nada menos Que assim ó Você vai batendo a perna Daqui a pouco Esse vai empurrar Mais esse Que esse vai empurrar Mais esse Que esse vai empurrar Mais esse E você começa a patinar Ó Joelho flexionado Peito pra frente Tô patinando Aí parei de patinar Não Lembra a dica Que eu falei Pé muito aberto É perigoso E pé muito colado É perigoso Distância de um palmo E aí começa ó Marchinha Um pé empurra o outro Vale uma dica Quando a pessoa Evolui da marchinha Pra já patinar Ela costuma deixar O pé muito lá atrás Assim ó Tô na marchinha Tô na marchinha Aí começa a patinar Esse pé fica ó A pessoa cai Retoma Retoma a passada Ó Tá na marchinha É Ela empurrou Esse pé Retoma esse pé Rápido Retoma esse pé Rápido Ó Ó E é isso galera É assim que a galera Inicia aqui na Roller aula É assim que a gente Ensina Então ela vem Na primeira quarta-feira E ela consegue Dar a volta Na rodela Com segurança Que é A passada certa E a postura correta Então você percebeu Que com o mínimo O mínimo de informação Qualquer pessoa Pode patinar Aqui eu ensino Crianças de 3 anos E já ensinei Senhora De 74 anos 74 anos Então Não tem idade Tudo é possível Com o mínimo de informação Você vai Conseguir patinar E claro Como eu falei Aqui no canal Tem a playlist De dica de manobra Lá vai ter Como frear De várias maneiras Como frear avançado Como frear 5 maneiras Iniciantes Aqui no canal Tem várias outras dicas Então Clica na playlist Tá aqui ó Playlist de dica de manobra Tem manobras de patins street também Mas pode procurar lá Princípios básicos da patinação Que terão Outras dicas pra você E esse patins Que eu tô usando Urbano Rondar School Com base Dynamics 80 milímetros Cara Tá numa mega promoção Na Go Roller Nós temos uma loja Aqui em São José A única loja Especializada em Santa Catarina Mas a gente envia Pro Brasil inteiro Tá aqui ó GoRoller.com.br Ou o nosso WhatsApp Chama a gente no WhatsApp Você é de São Paulo Você é da Bahia Você Seja lá de onde você for Quer conversar com a gente Sobre patins Somos patinadores Vamos conversar Vamos encontrar o patins Ideal pra você Beleza galera E é isso Eu espero que vocês Estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Com que eu gosto De fazer pra vocês Gostou? Curta Compartilha Muito mais Compartilha Pras pessoas Que tem medo De andar de patins Compartilha Essas informações Que patinar é fácil Vamos trazer Mais e mais Pessoas pro mundo Da patinação Fechou? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal Até lá